E por falar em obras e realizações da Prefeitura, que nem sempre são divulgadas, o investimento na coleta seletiva também não foi esquecido. O município tem investido pesado para dar continuidade ao trabalho e está construindo, inclusive, um galpão de triagem para atender as demandas da cooperativa. Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho realizado com a coleta seletiva, o galpão de triagem está em fase final de construção e dentro de 60 dias deve ser inaugurado ao lado do aterro sanitário. O que está faltando é só chegar a água lá, a Copasa está fazendo todo o trabalho de levar a água até o local lá, que fica ao lado do aterro sanitário, e o prazo que nos deram foi esse. Então, chegando a água, nós já estamos prontos para ser inaugurados. O secretário destaca o legado e a importância de acabar com o lixão. E fazer com que o município tenha ações sustentáveis e voltadas para a preservação do meio ambiente. É a saída definitiva do lixo do corsete. Eu acho que isso vai ser um grande legado que a gente vai estar deixando para a cidade. E ter um local, inclusive, digno para os catadores. Ter uma estrutura de administração lá muito boa. Banheiros, refeitório, escritório. Então, bem ao lado do aterro, que vai facilitar muito também toda a limpeza do local. A gente é só atravessar praticamente a cerca. A gente já está no aterro para poder levar. Então, só tem benefícios esse galpão, que foi um presente, vamos dizer, do prefeito verde para o município. Então, a gente está muito feliz de estar podendo, daqui a 60 dias, estar inaugurando esse espaço. E com isso também melhorar também a própria coleta seletiva. Eu acho que vai ter uma condição melhor para a separação. E a gente também está pensando em fazer também a modificação também na coleta seletiva da cidade. Varginha também terá novidades para a coleta seletiva. A previsão é que até o final do ano tenhamos mais dias de recolhimento dos recicláveis. Para que a coleta seja efetiva e cumpra seu papel, é preciso também o apoio da população. A gente está terceirizando. Agora, em julho, nós vamos ter a licitação, terceirizando os caminhões de lixo nossos. São oito caminhões que a gente vai contratar. E com isso, a gente vai, lógico, a nossa frota está muito já sucateada, vamos dizer assim. Nós temos oito caminhões de 2014, que realmente, esses provavelmente vão para o leilão. E os quatro ainda restantes, a gente vai segurá-los para poder fazer uma coleta seletiva diferente. Então, a ideia é voltar o lixo orgânico às quartas e quintas, né? E fazer a coleta seletiva duas vezes na residência da pessoa por semana. E isso vai fazer com que, eu acho que dificilmente alguma cidade vai fazer um trabalho tão bom como esse, de passar cinco vezes na casa do munícipe, né? E eu acho que com essa ação vai aumentar muito essa coleta seletiva e que vai ser um grande benefício para o município. Porque quanto mais você tiver lixo da coleta seletiva, menos você enterra no aterro, né? Então, se diminui o pagamento que a gente paga para poder enterrar e aumenta a vida útil do aterro também, que é outra preocupação nossa. Então, os munícipes, é importante dizer que vão ser avisados, nós vamos fazer correspondências, porque vão mudar também, as rotas vão ser mudadas também, algumas rotas vão mudar, talvez uma que passe segunda, quarta e sexta, vai passar terça, quinta e sábado. Mas tudo isso vai ser avisado, todo mundo vai ficar sabendo, vamos usar vocês, vamos usar todos os meios de comunicação, né? Para poder chegar até o pessoal e também fazer mais um tipo de educação ambiental também, para que o pessoal nos ajude, né? A ter uma cidade limpa, uma cidade bonita, né? Uma cidade linda de se viver. Então, vamos lá.